É sensacional esse Vale do Silício. Você sabe que esses nossos amigos, irmãos da Argentina estão fazendo o que eles têm a dizer. Isso aumenta a atividade das boas, e não só a atividade das boas, nós podemos melhorar o sistema imunista e eles podem aprender a qual plantar as boas. Então, nós estamos treinando os boas e tendo mais boas para plantar as boas. Você treinou os boas? Nós treinamos os boas, sim. E como vocês acharam isso? Bem, Pedro fez seu Ph.D. em algumas moléculas. Qual tipo de moléculas te ensinam as boas? Esses moléculas estão relacionados com a pesquisa desenvolvida por um colega de nós, de Argentina também, Dr. Walter Farina. Ele e sua equipe estão trabalhando em colaboração conosco. O que é o objetivo de fazer isso com os boas? Treinando os boas e também dar mais energia para os boas? Sim. Bem, a ideia é pollinar as boas e produzir mais comida. Há muitas, muitas boas que dependem dos boas para produzir comida. Por exemplo, almoçadas. Sem boas, não há produção de almoçadas. Então, o nosso objetivo é aumentar a produção e a qualidade da comida que nós comemos. Oh, bom. Esse é o objetivo principal? Sim, esse é o objetivo principal. Qual é o nosso modelo de negócio agora? Você já tem um? Nós usamos as boas como serviço. Então, nós temos os boas, nós aumentamos a saúde, o sistema imune, a atividade, para que possamos pollinar as boas melhor do que a polícia convencional. Ok, os boas vão ir lá, polinizar e voltar aqui e você vai pegar os boas novamente e ir para outra farm? Exatamente. Ah, vamos lá. Isso é verdade? Sim. Congratulation. Obrigado. Muito obrigado. Sim, essa é uma ideia muito boa. E isso vai causar um grande impacto nas boas. Já está acontecendo. Mais, mas já está acontecendo em dois anos. Obrigado. 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 Obrigado.